Música Viemos aqui hoje para fazer esse convite a Rose Maiorana para ser a madrinha de 26 anos da ONG que é muito importante, uma pessoa que abraça a causa que esteja ligado a causa do HIV, da dignidade das pessoas vindo com HIV e aproveitamos a oportunidade para convidá-lo para participar, ou seja, debutar o primeiro ano sabemos que ela marchou na exposição só na Zika que é a comemorativa de 10 anos que vai começar no dia 30 Depois da pandemia, eu estive assim, foi uma necessidade muito grande porque os professores parecem esqueceram que tem o vírus HIV, né? A gente tem que estar, as pessoas que tem que ter consciência, que tem guerra, que tem agora coronavírus que tem gente com o HIV A gente não pode esquecer essas pessoas Essas pessoas existem, elas precisam de ajuda, tanto nós quanto da população As pessoas têm que ter na cabeça que, para dar um conselho, para dar um aviso, para mostrar o caminho certo Não nunca o caminho errado, somente para as pessoas que têm vergonha de descontar o que está com AIDS, né? Mostrar que não é assim, que hoje você não corre de AIDS Morre se você quiser, né? Graças a Deus! Então, ter apoiando o projeto deles é sensacional para mim Porque eu sei que é um projeto sério, muito bom e que eu vou ajudar muito, se Deus quiser! Música 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 Música